Um homem foi preso, suspeito de matar uma cantora depois de uma discussão dentro de um bar. Segundo testemunhas, Shirlene Alves teria brigado com ele depois que ele usou o banheiro feminino do estabelecimento. É, o outro atirador já tinha vários antecedentes criminais e estava escondido numa cidade próxima de onde o crime aconteceu. A Shirlene deixou um filho de apenas 4 anos e agora a família dela luta para se reestruturar. Com os olhos marejados e muito emocionados, o Sr. Valdeci fala sobre a grande ajuda que recebeu. Antes, ele e o filho de 4 anos dormiam no chão e não tinha alimento nem para o café da manhã. Nós estamos vivendo aí, de ajuda dos outros. Como é que eu vou fazer? Aonde eu vou largar meu filho eu não posso. Ele só tem 4 anos, como é que eu vou fazer? Não é qualquer lugar que eu posso deixar ele. Eles enfrentavam uma situação muito difícil após a morte da esposa e mãe da criança, Shirlene da Silva Alves, de 36 anos. Ela foi assassinada a tiros em um bar após repreender um homem que usava o banheiro feminino. Com a ajuda que recebeu, ele conseguiu até comprar uma cama nova. Mas, mais importante do que isso, ele recebeu uma notícia que ele aguardava já há muito tempo, que é a prisão do suspeito de 31 anos. Ele é investigado por matar a Shirlene e estava num bairro muito perto, ali de onde aconteceu o crime, na residencial dos IPs em Senador Canedo. Como que está o coração do senhor agora em saber que ele, enfim, foi preso? É, mas eu vou me sentir mais confortável, né? De acordo com a polícia civil, o investigado já possui diversos antecedentes criminais, como roubo, receptação, tráfico de drogas, ameaça e resistência. Ele foi encontrado em uma casa alugada. Segundo a investigação, na época do crime, o suspeito e a esposa estavam no mesmo bar que a vítima e o marido. Shirlene discutiu com o homem após ele usar o banheiro feminino ao invés do masculino. Minutos depois da briga, ela pediu para o marido buscar algumas folhas de babosa em casa. Ao voltar para o bar com as folhas de babosa na sacola, a esposa do suspeito pensou que era uma faca e gritou. Segundo o delegado responsável pelo caso, apesar de ver que era uma planta, o suspeito atirou três vezes contra Shirlene. O Valdeci sofre muito com tudo o que aconteceu e conta que o filho chama a mãe sem parar. Então, dos dias para cá, ele resolveu chamar, acordar de madrugada e perguntar para mim, cadê essa mãe? Essa mãe está onde? E é isso, com certeza, ele está sentindo muita falta dela.